A CIDADE NO BRASIL Nós começámos por pintar tudo Tivemos espaço para criar a nossa própria sujidade Quando isto tudo me catucou o tom do filme É assim muito violento, muito sujo Uma coisa mais crua A maior dificuldade foi sem dúvida o tempo Tínhamos para fazer a luz e ver o plano Mas acho que consegui fazer mais ou menos aquilo que eu queria Coisas que podia ter melhorado Mas contei com uma boa equipa de iluminação Se não fossem eles não tinha conseguido notar E a equipa de imagem também esteve lá Temos dois dias para filmar Quando se tem que mudar de sítio É quase como se estivéssemos a arrancar o dia novamente E aí Vai-se, vai-se Não está nada, falta ali Assim? É uma história relativamente pequenina Mas tem coisas exigentes Em relação ao que nós queremos do som Aqui não queremos nada especial É mesmo som direto, bruto E depois vai ser transformado para ser uma coisa mais ruma E aí E aí A ação Depois temos que limpar-lo todo, para o amor-se. E nunca fica exatamente igual ao que está. O facto do ator passar muitas horas no estúdio e depois começa a soar e toda aquela actriz começa a cair. O primeiro elemento chato do filme era o relógio, que está praticamente no filme todo, e a questão de como é que controlávamos os dígitos do relógio. O que está ali? Mete aquilo no chão. Garro. É tu? 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 É? É tu? É tu? É tu? 4 4 E ali é muito bom Ação inicial Não corre para câmera, que sabe Foi o primeiro projeto feito na Lusofre em 35mm A primeira curta deste tamanho Fomos a primeira equipa a mexer com ela E isso também trouxe dificuldades Nas alas mexemos uma ou duas vezes com ela Mas acho que Conseguimos dar conta do recado A película estava boa Contra ao que esperávamos Não houve problema Ficou uma imagem fixe Eu na verdade ainda não vi imagens Daquilo que já foi filmado Mas já me disseram E tenho sempre estado a dizer que está muito bom Isso tudo e não sei o que Interpretação Mas acho que sim Acho que foi ficar um bom produto Fiquei extremamente contente Deu-me um prazer enorme Independentemente disso Temos uma obra audiovisual bonita Vai ficar fixe Obrigado 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 Obrigado